Música Não sei onde vou chegar Visto se eu vou Continuo a caminhar E aqui estou Nessa estrada tão distante Foi difícil aprender Do barraco pra cá Do barraco pra cá Foi difícil aprender Do barraco pra cá Do barraco pra cá Muitos sonhos se desfaz nessa longa trajetória Pela vida fui atrás Pra mudar a minha história E até que ponto O homem cria luta faz castelo A vida sem estia sempre batendo martelo Do barraco pra cá Cheguei não sei nem como Tentei me segurar Só pra não chegar ao fumo mas caí Fiquei sozinho na loucura Um pássaro sem asas E um ninho nas alturas Como subir no abrigo sem apoio O sistema colhe o trigo Deixa o resto ou o joio Manifesto a dor entre sonhos e lamentos Eu quero meu barraco Só pra eu compor lá dentro Com o tempo Quem sabe construir uma família Com fé, com amor Sem me desviar das trilhas Alegria Só mostra pra quem vive endinheirado Mansão com espaço Pra guardar os importados Meu relato Desponta a ponta a ponta Pelo rádio Vai num vocal sereno Perfurando o miocárdio Vários tentaram Mas não conseguiu chegar Porque a estrada é longa Do barraco pra cá Não sei onde vou chegar Mesmo se eu vou Continuo a caminhar E aqui estou Nessa estrada tão distante Foi difícil aprender Do barraco pra cá Do barraco pra cá Do barraco pra cá Foi difícil aprender Do barraco pra cá Do barraco pra cá Do barraco pra cá Do barraco pra cá Pessoas à toa que se puseram ao meu redor As de boa aproximaram Porque viu que eu tava só E o que é pior As línguas de adagas são constantes Traição deixa a míngua No golpe do fio cortante Amigo é difícil Por isso eu te digo Quanto eu mais precisei Só alguns tava comigo Eu não revido As palavras que disseram O meu respeito Pros guerreiro o meu conceito Pros fraco não tem nem jeito Não é questão de luxo Dinheiro ou vaidade Mas se apertar no puxo Vai pela necessidade Adianta Parceiro bota a banca Querer ser Faz um outro de escada O que subiu Tem que descer E na descida Quem Quem vai parar pra ver Por que O de baixo sobe Dando tial pra você Leva as dores Quem fica da ferida No ego Sem temores Eu vou a minha vida Eu não entrego A trajetória Expressa na cara O sofrimento A história Regressa Não para Com o passar do tempo Eu lamento Pra aqueles Que não conseguiu chegar Porque A estrada é longa Do barraco Pra cá Não sei onde vou chegar Mesmo se eu vou Continuo a caminhar E aqui estou Nessa estrada tão distante Foi difícil aprender Do barraco Do barraco Pra cá Do barraco Pra cá Do barraco Pra cá Escola a caderno Livro tabuada A necessidade me ofereceu quadrada, quase aceitei viajar nesse sufoco Ser um cego guiado por um cachorro louco é complicado Não ter rumo, nem ter direção, ser uma bala perdida vindo na contramão Um inocente na frente pronto pra ser atingido Aos olhos da elite ser taxado de bandido Ah meu Deus, por favor, preciso de um abrigo Se sofrer vai pro céu, então vou pro paraíso Meu sorriso apagou, mas a fé não abalou No olhar reflete o brilho de quem luta por amor A cada passo que eu dei, todos foram planejados Poucos sonhos, conquistei vários, deixei de lado Conformado? Não quero o sol, quero a lua Muita paz, muito amor e meu som lá nas ruas Meus cabelos grisalhos já não me dizem nada Só experiência nos atalhos dessa caminhada Que vários tentaram, mas não conseguiu chegar Porque a estrada é longa do barraco pra cá Não sei onde vou chegar Mesmo assim eu vou Continuo a caminhar E aqui estou Nessa estrada tão distante Fui difícil aprender Do barraco pra cá 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri